É nosso, quero ver, quero ver Moringa demorando pra carregar como sempre Faz qual a primeira? É duplo em cima Puxa e dois Vamos Cuidado aqui Ué, pode passar time, eu to marcando Granada A minha Beleza Vamos lá então Vai pro corredor já, ganha-se Cuida o rush deles das costas Pode ter a casa abaixo Vai ter a casa alta Eu to na base deles Tem aqui, peguei Deve ter o médico também Cuidado, fica aqui só dando cover Tá Deixa aqui, já ganhamos um co Granadei Tomei uma nade Tomei mais uma Tomei mais outra Tomeado Brizola ressoa, tem dois em cima Um minuto Deu merda Tem médico e fuzil a laje Engenheiro lixo Duas caixas 50 segundos, 50 segundos, médico em cima ainda Duas caixas Bomba adquirida Tá bom, beleza Se você passa com a gente, dá uma bomba É, que os cara É Tá bom, vamo lá Acho que agora eles vão ficar mais espertos em cima Eu não vou avançar, tá Só vou manter ali Passa um pro outro lado e o outro no outro Ah bugou, não, não, não Eu tinha passado de boa mano, eu vou embaixo Tá Não vi SP não, Drake Eu tive uma granada costa Relaxa Tô embaixo, clã Dá uma olhada, Drake Nogat Plantar? Pode plantar Vem, só vem Vou smocar em cima Marca a janela Bomba plantada Plantada, hein Casa alta, sniper, tá ok Engoga velho Não levanta Pega, vou fechar ele É, vai tem granada Fora Vou granadar Pula a janela Pula a janela Faz uma cara a bomba Pulei, pulei Pega a janela, Drake Pega a janela, Drake Cuidado com a costa Tem, já tem pro bomb aqui Dentro do bomb, dentro do bomb Peguei Morri Mete pra cima Mais um dentro Brizola Não Brizola Boa, belo cover Bela Boa É isso aí Que isso rolo Você tá clicando muito, moleque Boa, Moringa Calma aí, segura as granadas Vai, vai lá Vai na calma Vamo, vamo Vira, 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 vira Vou smocar aqui pra gente não ter problema Muita granada lá Muita granada lá Bora, abre Vamo lá, abre e planta já, Moringa Vou pegar duas caixas na frente já, time Pode ser, pode ser, uma boa Smoke em cima então Eu tô sem smoke Eu vou marcar em cima Tem em cima Tem em cima Ah, tem em cima, tem em cima Cuidado com a nade Tá sem cover, Moringa Boa Vou granadar em cima Ninguém me vendo Boa Boa Peguei o Tore Pega eles, time Pega eles Costa, Costa Só dois, só dois galera Os dois aqui, os dois aqui Pode restar o Dricks Rushou, rushou o Dricks Na bomba Relaxa, relaxa Vinte segundos Do cantinho, Rollo Aí pra frente, Rollo Outro lado Babilônia, frente Babilônia Pode restar o... Não, rushou Rushou, rushou Hum, valeu, valeu Valeu, valeu Putz, tinha que esperar ele Em cima de você que a gente ganhava Mas tudo bem Vamo lá, clã A virada foi boa Perdemos a rodada Bomba desarmada Vamo lá Inicio da bomba desarmada Bomba desarmada Nada de pé ainda Eles tão fazendo rush lá Vem, se eu não Eu acho que eles tão fazendo É, fula Smocar aqui Não sei se foi nós Calma, guardei em cima Calma, calma, calma Guardei em cima Tem aqui, tem aqui Tem aqui Pode flechar em qualquer coisa Pode flechar em qualquer coisa Flecha, flecha Bora Achei Ai, 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 ai Tomei Vai ter granada Tem em cima fuzil Não tenho ele engenheiro Dá pra restar? Não, ainda não Embaixo Tá granadando embaixo Tá no trilho médico Vai, vai Tenta restar agora Deitado Ah, tá muito marcado Tenta pegar ele lá Só no jogador só Pera, segura Agora vai Hum Resta o Dricks Ruxando Ruxando Boa T-down, t-down, moleque T-down, vai, vai, moringa Segura, time, não planta Segura, moringa Segura, moringa Dá pra restar Boa, Dricks É isso aí, moleque É o seu nome do jogo Relaxa, relaxa Vem cá Tá aqui na esquerda Meca aqui, ó Engenheiro embaixo Nossa, o Thor me pegou no... No trilho Tá no trilho Médico down Boa Boa Boa, eu ia pegar na... Da katana, moleque Vamos lá, segura as... As granadas, hein Fica atento Não abre todo mundo pro fundo não, velho Vai ter uma granada Ronaldo Granada Vamos abrir Vai, só vai, time Granada 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 Tem fã no bomb, fã no bomb Tem em cima do vermelho Me erra dos dois Mas condena Bora, bora Só vai, time Vai Da tena, da tena Tá bom, valeu, valeu, valeu Vamo lá Vamo lá Será que é rush? Não, não é... Casal alta tem Quanta safe Safezinho Vai, vai Pode plantar Tá precisando colocar e plantar, hein Acho que tá em cima Plantando Granada 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 em cima É, o granadado Pular, pular Ele já pulou Eu vou granadar, dei um plant Dei um hit Dei um hit dentro do bomb Vou granadar, depois do plant Peguei filho, não vai clicar comigo não Não vai não Tem fã sem cheiro, peguei Dei um hit também Boa Tem mais um fã, tem mais um fã Pode ir lá, pode ir lá, muniga Vai pra linha de frente Errei Eles vão vir... Eles vão vir na... Na feira Ruxaram, ruxaram em mim, ruxaram em mim Dezoito segundos, dezoito segundos Não, era pra eu ter pego Boa, Dricão É isso aí, velho Bora, bora Deixei eles em choque, deixei eles em choque Boa, Dricão É isso aí Os médicos tão de parabéns também Boa, Moringa Puxa o ruxo Vou fechar na feira Vou fechar na feira Vou fechar na feira Vou fechar na feira Relaxa, relaxa Smocado 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 Médico, Médico, Médico Médico down Vem, só vem Ressa Fuziu por cima Cuidado, rola Fuziu por cima Ele voltou Vem, vem, vem pro plant Não morre, Ricardo Não morre, Ricardo Tá comigo Tá comigo em cima Mantenha o corpo Mantenha o corpo Mantenha o corpo Volta 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 Deixa eu subir também, dá pé de um. Tem que subir, dominar a feira e... 45 segundos. Eu pego. Eu pego! Bora! Peguei mais um, peguei mais um! Rust essa feira, rust essa feira, só o Tory! Vem, Hollow, comigo! Vem, Hollow, comigo! Peguei! Peguei! Peguei mais um! Bora, bora! Pega a bola, eu pego! Olha o tempo, olha o tempo! Vamos virar, vamos virar! Não, não vai dar tempo não! Vem, 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 vem! Boa! Isso aí moleque! Que trabalho mano! Entregou! 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 Vai, faz as nades aí e cuidado pro avançado deles! Os moleque estão em choque! Quanto mais round no ataque a gente ganha melhor! Deixa o hit na granada! Deixa o hit na granada! Deixa o hit na granada! Bora! Só vai moleque! Eu vou esmocar dentro do plant! Dei meio hit no verde! Meio hit no verde! Só vamo! Só vamo! Rolando! 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 Corre! Meio de container! Borda e bem! Tô contigo! Tem costa! Tem costa! Tem costa! É o T! Rolo! É tua! Bota esse... Boa! Rolo! É isso aí! Só vai, fi. Só vai. Médico aqui. Tá bom. Tô com a bomba. Peguei um! Não deu, não deu. Módricão, é isso aí, é nosso! É isso aí, moleque. Só vamos. Só vamos, tch. Os moleques já estão em choque lá. Smocar aqui. Clã, eu acho melhor virar. Acho melhor virar. Só vira. É isso aí, come ele! Tem o trilho, tem trilho. Pode vir! Cuidado. Médico no meio do trilho! Eu vou pegar. Tá na base, tá na base. Vira dois de novo. Só vira. Tô sem smoke. 55 segundos. Vamos entrar e plantar. Segura, espera, GS. Tá vindo solo. Casa acima, odeio no bonde. Eu acho que vai ter coxinha. Relaxa, eu tô marcando. Vai, confia. Ok. Tem nada. Três caixas, três caixas. Três caixas eu pego. Vamos avançar, então. Não, deixa. Eu confio no Dricks, vai. Em cima, casal. Relaxa. Dentro da caixa. Dentro da caixa. Nossas costas. Tá rolando ainda. Errei, errei. Mal minha. Relaxa, relaxa. Tá bom, tá bom, time. Seis rounds no ataque é tudo que a gente precisava. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar eles, eles vão ficar em choque. Passou. Tancou meu tiro. Peguei. Nossa. Tem dois em cima. Dois em cima. Vem. Peguei. Tem mais aqui. Até casinha só. Já tem dois corpos aqui. Eles vão granadar. Eles vão granadar aqui. Pode avançar aí. Pode avançar aí que é bom. Tem no carrinho. Tem no carrinho. Médico no em cima. Hum, se eu pego. Desceu. Eu não sei de onde tá. Dá pra ressar, vem. Tá embaixo. Na floresta. Porra, na feira. Esqueci. Na feira. Eles vão granadar aqui. Só sai. Vai, dá o beck embaixo. Vai, só resta. Médico no rua. Só resta. Só resta ele aqui. Relaxa, 50 segundos. Boa, Moringa. Vai com o Moringa. Peguei. O Tita sem colete. Sem colete. Vai passar buraco. Pera. Dá pra ressar. Dá pra ressar. Dá pra ressar o reto. Tem corpo a... É minha, time. Cês tão... Descendo os locais. Agora que a marcação avançada dá um. Em tarde sobe igual. Início da rodada. Vou ficar sem voz, mas é isso aí. Subiu? Só vai, só vai. Granada neles. Granada neles. Não deixa nem eles entrarem. Ah, tomei, tomei. 3x5, mas eu confio. Logo eu caixei. Logo eu caixei direito. Vou puxar da tena. Vou puxar da tena. Vai, é os dois médicos, moleque. Desce o treino. Não, tá lá no fundo ainda. Tá no fundo. Traz o treino. Traz o treino. Massa rala. Tá bom, tá bom. Valeu. O inimigo eliminou o nosso... Tomei pre-fire em cima. É, um rush 2, rush 2, rush 2. Vamos lá então. Subindo. Não vou fazer a mesma não. Agora vamos fazer a retomada a trilha. É, aproveita a costa que ninguém marca a costa. Pelo que eu fiquei sabendo. Tem um. Tem um. Entrado. Mantém. O vermelho tá muito óbvio. Eu vou descer, vou descer. Acima do verde. Tá, em cima do verde é pre-fire. Tem azul. Pre-fire. Marca esse Ronaldo aí, Dricão. Nossa, full hit aqui. Tem muita gente azul. Tem dois caras azul. Dois médicos. Plantad. Faz costa, time. Só vai. Engole eles. Médico verde. Só vai, time. Red glitch, sniper. Red glitch, sniper. Red glitch da esquerda. 30 segundos. Só vamos. Só vai. 22. Fuzil, fuzil foi azul. Fuzil foi azul. 15. 15. 13. Só azul. Só azul. Só pente. Fuzil foi azul. Fuzil foi azul. Boa. Ai, merda. Relaxa, relaxa. Relaxa. Boa. Temos a rodada. Tá bom, tá bom. Deu pé, não? Deu pé, eu acho, hein. Eu vou. Deu pé agora, atrasado. Não consegui pegar. Tem cheira. Relaxa, Titi. Cuidado. Pode ser vira. Cuidado com o vírus. Peguei. Boa. 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 Médico aqui. Ah, tomei atrás da parede, velho. Não. Dá pra ensinar. Vem, vem, vem. O médico tá no lado esquerdo. Tem que ir comigo. O pessoal. Termina essa página. Por quê? Pegando o bomb, eu acho, galera. Ipa, amigo, fuzil. É onde? Peguei, é nossa. Remake? Por quê? 8 a 6. Vai lá. Vamos lá, clã. Precisamos de 3. Boa. Relaxa. Eu buguei. Relaxa. Pode ser que não esteja. Pode ser que não esteja aqui. Pode ser hold também. Eu vou continuar marcando a 2, tá? Só fala. Nada ainda. Na casa alta eu dou o aviso. Tá, tipo do plant. Granada, casa abaixo. Granada, babilônia. Duas granadas, casa abaixo. Já tem dentro do plant. Nossa, tomei varado. Só resta. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos descer já. Tá. Eles podem vir em trilho. Ó, mas... É. Boa, Dricks. Avança. Vai, vai, vai. Tá, de boa. Tá, saiu. Tem no canto esquerdo aí, na casa. Tá, tuve aí. Tá, tuve aí. Tá, tuve aí. Resóbe. Foi cabra baixo. É, eu peguei o terceiro. Relaxa. Zero. Relaxa. Cai. Eu vou. Eu caí, relaxa. Nossa. Obrigado. Tem na feira. Babilônia. Marca avançada essa dois aí, mano. Eu tô contigo, Dricks. Vai pra cima. Vai pra cima. Tá bom. É, então não marca avançada não. Volta, Dricks. Tá. Cara, sabe o que a gente pode fazer? Sabe o que eles estão lá? Vamos ruxar... Trilho 4? Não, nem no Trilho não. 5 na Babilônia aqui. Na Babilônia não, caralho. Na... Na feira. Você quer ir? Vocês querem? Não, vamos manter, vamos manter. Mais um smoke. Plantage. Pode ter costa, viu? Relaxa. Vai ter costa a nossa. Cuidado. Vai ter costa a nossa. Bora, vamos ver a retomada rápido, então, time. Bora. Tô aqui no Ronaldo. Tô Ronaldo. Médico aqui. Brizola. Brizola no Ronaldo. Dá pra ressar. Vem, 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 vem. Vai correr aqui, eu rolo. Não, tinha que ter alguém cobrindo, né, clã? Só vai. Médico vai... Ó, 15 segundos. 15 segundos. Vai entrando. Calma, pessoal, calma, pessoal. Vamos fazer uma marcação mais de boa aí. Vamos fazer uma marcação mais de boa. Os caras tão demorando pra entrar. Bora, para fazer. Vamos subir. A gente tem que dar o back bem rápido, porque não tá sobrando tempo. Já vi todo mundo correr. Tá bom, beleza. Ai, tô perdendo essa trocação, porque ele já tá vindo aberto. Tá lá no... Pode puxar. Eles tão tudo... Granada ou a caixa quadrada. As quatro caixas. Boa! Boa! É isso aí, rolo. É isso aí, moleque. Vamos lá, clã. Mais um passinho foi dado. Tem mais dois. Eu vou marcar embaixo. Eu vou marcar embaixo. Eles não tão indo mais em cima. Bom, pra mim já tá ruim isso. Muito smoke, muito smoke. Calma, eu vou... Vou marcar embaixo. Cai não, cai não, cai não. Eles já marcam em cima, tá? Fique sabendo. Vamos virar. Vamos virar, certeza. Segura. Deixa eu virar em cima aqui, bem. Só pra eles não dominar aqui. Ou eu quero marcar aqui, recuado. Calma, vamos fazer as nades. Vocês têm granada ainda? Não, segura as granadas, velho. Tá bom, tô segurando. Agora, vamos fazer. Alguém sabe se tem em cima? Subiu, subiu, subiu. Vamos cair por baixo. Vamos por baixo. Ah, errei. Médico em cima, clã. Desce já, Drick. 40 segundos. Vou fechar, vou fechar lá. É sniper, virando a corte aqui da casa baixa. Boa! Raul, tô com você. Ah, tomei do Tore. Passa do trilho, passa do trilho. Nossa, basta, 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 basta. Só o Haru Shoei. Passa do trilho, passa do trilho. Relaxa, só essa. Vai, defusa um, defusa um. E vai pra cima o outro. 12 segundos, clã. Não. Doze segundos, clã. Pensa bem. Precisamos de mais dois. É nossa, hein? Essa é nossa, hein? Tô vendo ninguém. Não sei se passou já, hein? Tarde, cuidado. Tô vendo ninguém. Passa não. Não tô vendo nada. Smoke. Não, não, não dá back todo mundo, não. Muito smoke aqui. A gente retomar pelo Ronaldo, velho. Ronaldo e base nossa. Ronaldo tem dois médicos. Sim, Ronaldo tem dois médicos. Se pudesse fazer uma nade lá, vou arriscar uma nade. Tem um flash, hein? Pode flechar o Ronaldo. Grataram. Ó, dei dano no Ronaldo. Já entra marcado o Ronaldo, se vocês forem. Fechei. Pode entrar? Vai, eu vou marcar o Ronaldo. Chega o Bomb. Morri. Errei. Vai, Moringa! Corta, Moringa! Peguei médico. Boa! É isso aí, moleque! Acima, acima, acima! Acabou, 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 defusa! Faz a arma, faz a arma. É isso aí, clã! Match point. Eles tão me anulando, eles tão me anulando, mas relaxa. Avançada dá um, é isso mesmo que eu tava pensando. Vai, eu vou trilho pra ver a movimentação deles. Esse round aqui vai ser mil. Muito smoke. Mas eu não vi passando. Não vi aqui também. Tem na 2, hein? Fora, deu pé agora, atrasado. Vamos subir, Dricks. Brizol! Ih! Aguente, sobe junto! Eu vou subir. Tá, bases. Estão bases. Tem precisão de pegar na bomba. Estão bases, que esperto. Cuidado entra a 1. Tá, pé, volta, Dricks. Volta, volta. Quem tá que subiu por lá, volta. Tá, deixa, deixa marcar um, não. Ah, tá. Você quer subir junto? Sim, sim, sim. E se mataram por causa da bomba, provavelmente. Marcar o verde daqui, bolado. Ninguém. 1 minuto e 16. Eu vim. Tá só embaixo, fala. Qualquer coisa chama. Se for 1, vamos nós 3 costas, o E-B e o Dricks pela frente. O que vocês acham? Ele tem que ficar lá em cima do cara, intact. Inclusive, parece que é ele lá, intact. Fica que é teu. Tá de fora, ele lá. Tancou. Peguei. Granada em cima. Não vai ressar. Pode tragar, pode tragar. Não vai ressar, não vai ressar. Não vai ressar! Boa! Ah, isso foi por pouco. Valeu! Onde? Lá no carro azul, carro azul, carro azul. Ele pegou pulando. Tá, não pula. Ressando. Não vai ressar. 24 segundos. 24 segundos, olha 1. Não vai ressar aqui! Não vai ressar, não vai. Não vai ressar, GG! Hashtag não vai ressar. O que eu falei? Não vai. Não vai. É ainda.